Uma situação bastante preocupante. O desenvolvimento de uma cidade parte do princípio da redução da desigualdade e do investimento em pontos mais críticos da questão econômica. E um levantamento realizado pelo governo do estado aponta quais são os principais pontos a serem melhorados pelo poder público, municipal e estadual. A reportagem é do Emerson William. Uma jovem mãe de dois filhos que não quer ser identificada, precisou interromper os estudos para se dedicar à criação das crianças. Sem concluir o ensino médio, ela tem tentado uma posição no mercado de trabalho, mas o cenário tem sido desanimador. Não consegui trabalhar nenhuma vez depois que eu tive meu primeiro filho. Tentei em umas épocas, mas era muito difícil mais para mim com quem deixar e coisa. E também quando você entrega o currículo, eles perguntam já, você tem filho? Aí você fala que tem, e eles já perguntam a disponibilidade de horário, se vai ter como. É bem mais difícil. Quando você já tem um filho, e ainda você é nova e ainda tem um filho, é mais difícil. Aí as pessoas sempre acham, ah, está em casa, não está fazendo nada, só cuidando das crianças. Aí eu quero mais por isso mesmo, para ter outra vida, não ser essa só de mãe e dona de casa. Assim como no caso desta mãe, muitas jovens menores de 18 anos têm passado pela mesma situação em Três Lagoas, o que chama a atenção. De acordo com o relatório da vulnerabilidade social em Mato Grosso do Sul, a gravidez precoce é o principal problema socioeconômico do município. O resultado preliminar aponta que 22% das meninas adolescentes já são mães ou estão grávidas. Para a secretária de assistência social de Três Lagoas, Daiane Matheus, a situação é alarmante. Enquanto assistência social, nós fazemos um trabalho de orientação, tanto as famílias quanto as próprias adolescentes. Acredito também que junto à secretaria de educação, onde essas adolescentes estão ainda inseridas na fase escolar, e a saúde também que faz aí campanhas, principalmente com distribuição e oferta de anticoncepcionais, camisinhas. Então assim, a gente sempre tem falado sobre isso, mas é um mundo que ainda é alarmante e é preocupante. Por quê? É uma criança cuidando de outra criança. Então assim, a nossa preocupação agora é buscar essas adolescentes, porque às vezes a gente tem um acesso à informação, mas a gente não absorve a informação. Uma coisa é o saber que tem anticoncepcional e que tem métodos contraceptivos. Outra coisa é o saber que tem como usar para saber como evitar essa gravidez precoce. O levantamento foi realizado pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, que dividiu as avaliações em três eixos, infraestrutura, capital humano e renda e trabalho, dos quais resultaram a média do índice geral. Três Lagoas se encontra em uma situação de média vulnerabilidade, como explica o superintendente de dados, Leandro Sauer, da Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo, a Segem. Três Lagoas tem um índice de vulnerabilidade social igual a 0,33, o que indica média vulnerabilidade. E esse indicador é fruto da média do indicador nas três dimensões consideradas. Na dimensão infraestrutura urbana, Três Lagoas tem um índice de 0,27, indicando baixa vulnerabilidade. No indicador de capital humano que envolve essa parte de saúde, Três Lagoas tem uma alta vulnerabilidade, igual a 0,46. E no quesito renda e trabalho, o valor obtido para Três Lagoas foi 0,26. Conforme o estudo, além da gravidez precoce, Três Lagoas tem como principais desafios o número de mães-chefes de família que recebem meio salário mínimo per capita e a quantidade de chefes de família com baixa escolaridade, que chegam a 20%. O número de jovens em empregos informais que atingem 16% desta população e o número de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos que não frequentam a escola, chegando à marca de 14%. Para a secretária Daiane Matheus, os problemas apontados serão combatidos com maior efetividade dos serviços assistenciais que já estão sendo realizados. Eu acho que a gente não precisa criar mais nada, eu acho que a gente tem que fomentar, implementar o que a gente já faz hoje. E quando você tem um direcionamento dos bairros, dos números, a gente tem um setor de vigilância que vem fazendo esse traçado de informações, fazendo os apontamentos aonde tem mais acesso a serviços, aonde tem mais vítimas de violência, aonde tem mais público idoso, aonde tem mais público adolescente. Então a gente traça isso, os números no mapa, para dar o direcionamento aonde o nosso planejamento será feito e aonde que a gente vai concentrar energias em relação a algum serviço. Eu acredito que para a gente sanar isso é através da informação, mas da informação para gerar um conhecimento e usar esse conhecimento. Então eu acredito que vai ser muito em relação à informação nos nossos serviços. Em contrapartida, outros índices foram apontados como positivos para o município. Apenas 1% da população com baixa escolaridade está em empregos informais. Quase 99% dos três laguenses se encontram empregados e 94% das casas têm serviço de coleta de lixo regularmente. 92% da população é alfabetizada e 90% das residências têm cobertura da rede de água e esgoto. Para a secretária, o investimento em infraestrutura reflete na qualidade de vida dos mais vulneráveis. Quando a gente começa a ver essa estrutura e esse acesso neste serviço, as famílias começam a ter uma melhora também. Então por isso que a gente fala, o município tem que ter esse olhar de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e desenvolvimento de estrutura física. E a gente vem acompanhando aí que algumas coisas têm avançado. E aí a gente sente, lógico, com a população que a gente está atendendo ali diretamente.